Oi turminha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen e bem-vindo ao meu canal do vídeo E hoje eu estou aqui na lojinha no centro Comprando algumas coisas com dinheiro que minha mãe me deu Eu comprei, gente, nessa loja Duas argolas, uma pra mim e pra minha filha Sofia E agora vamos ver essas coisinhas Gente, desculpa pela iluminação É que aqui está muito som e está com a iluminação fraca Então vamos lá Vou deixar minha vasilhinha aqui E olha, gente, que fofo esses pompones Estou pensando em colocar um na minha mochila Será que eu coloco um na minha mochila, gente? Hum, não sei Gente, voltei aqui E olha Eu queria tipo assim, um branquinho Que lindo Gente, olha essa necessaire Que linda Tem esse brilho Gente, eu também vou comprar uma base Mas eu não sei qual base que eu vou comprar Se é essa Daqui desse tom Ou esse tom Porque eu não sei toda a minha pele Então eu vou pedir ajuda pra moça E vou escolher Gente, aqui também tem caneta Olha que linda essa caneta Que linda Ai, vou comprar umas aqui Eu estou achando Que top Olha, tem várias aqui Muito fofinhas Olha essa Muito fofinha Tem várias canetas aqui Super lindas Amei Gente, olha o que eu vou comprar Esse pompom pra decorar Minha mochila Que linda Normalmente eu acho que vai ser o médio e médio O médio é o mudo Tem que ser um pouquinho mais escuro, é Esse aqui é o médio? Esse é o médio Esse aqui é o médio? Não, a luz é da mesma cor Esse aqui é o médio? Não, esse aqui é avelã E esse é amêndoa Qual é mais escuro? Esse é mais escuro Tá Esse é mais claro Esse é mais claro Então acho que esse aqui vai ficar mais legal na pele dela, né? Esse daqui? Não sei, porque é o cara do... Eu mesmo, o tom deu mais ela mesmo E eu uso o médio Ela usa o médio que eu uso E ela fica clara Acha clara Então vai uma Essa ali Acho que é a melhor Essa aqui que eu vou comprar, gente Já As argolas Uma para essa treminha de presente O pompom E talvez uma caneta Gente, olha essas canetas Que linda Eu mostrei o que eu uso E elas giram Olha Muito legal Gente, aqui também tem Squish Olha Aí é muito bom Porque a Bercante Gente, olha a nossa ilha Muito bom Gente, eu vou comprar essa bandana também E eu amei essa bandana Gente, acho que linda Do minha Eu vou comprar essa bandana Esses dois brincos Para a mãe Olha o som, tá aqui, ó Oi Uma base E um chaveiro para a minha mochila Tudo com 30 reais Que ela vai ter que gastar Tudo com 30 reais Só tem 30 Falou, oi, produção Oi E você comprou coisa também, produção? Comprei bastante E, gente Gente, saí daquela loja E vim para a outra Agora eles estão vendo O meu lip tint Para ver se tem Então vamos lá Gente, viemos nessa loja E já acabamos de comprar as coisas Eu só comprei um lip tint aqui Mostra aí, produção Aproveitar que não tem música Mostra aí, produção Aqui, gente Lip tint Porque o meu roubaram na escola Triste Muito triste Eu já comprei Olha aqui as coisas que tem, ó Várias screens Vários laços E muitas outras coisas Gente, viemos aqui numa loja Tem vários brincos Mamãe está olhando E eu também E é muito legal Vim nas lojas do centro Gente Eu amo vir nas lojas do centro Gente, olha os chaveiros Turminha Turminha Já cheguei aqui em casa Eu não consegui gravar lá no centro Porque lá Passa muita gente E pode roubar o celular Não é, produção? Aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui E se vocês quiserem Que eu mostre as coisas Que eu comprei Deixe aqui embaixo Nos comentários Se tiver comentários Ou se não tiver comentários Comente lá no meu Instagram Turminha da Cacá Então, gente Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Para não perder o vídeo Beijos e tchau Tchau